Tá na luta ainda, se você não quiser pegar com ele Faz a finta antes dele vir Aí, ó, ele vai ter que pensar também Vai na emoção, vai na emoção agora Certeza, na certeza Boa, aí, aí, segura Aí, aí, aí Boa, continua Tirar a mão mesmo fora Boa, tá feita, ó Se ele vir muito, agarra no final Interessante demais Não tem problema, você tem que fazer força É só se posicionar Quem vai fazer força é ele agora Não é você